Fala meu povo! Hoje é um dia muito foda de gravar porque dá uma olhada aqui na bochecha, ó. Nossa, cara! Tá muito inchado, ó. Olha só! Tá muito foda, tá muito inchado, tá doendo, tô com dor no dente. Mas, vamos gravar aí, vou gravar uma dica rapidinha aí pra vocês. Sobre arredondamento de valores, porém de uma forma um pouco diferente. Vamos supor, imagine que você tá numa situação de uma empresa... Caramba! Ah, o tratamento já começou, tá? Ó, nimesulido aqui rapidão e ó, a janta. É isso aí, vamos que vamos. Imagina que você tá numa situação onde a empresa que você trabalha tem lá o Departamento de Recursos Humanos, né? Isso aconteceu até uma vez que eu trabalhava numa outra empresa aí. Que eles falavam assim, todo mês, eu não lembro, acho que era março, tinha acordo coletivo, né? Aquele decídio, né? Aquele percentual de reajuste de salário pra todos os funcionários. E aquele percentual sempre dava um valor quebrado no valor do salário do funcionário. Só que, essa empresa, ela não trabalhava com valor quebrado. Ela queria que... Que houvesse um arredondamento pra cima do salário do funcionário. Então, por exemplo, se o salário do funcionário deu R$1.500,00 e R$0,49, ou melhor, R$0,79, vamos supor. Eu queria que arredondasse pra R$1.051,00. Aí, se tivesse... Eu falei R$1.500,00? R$1.050,00? Não sei. Tá. Então, vou colocar R$1.000,00 pra não esquecer. Então, vamos supor que o salário do fulano tinha dado R$1.000,00 e R$0,80,00. Depois do reajuste. Queria que arredondasse pra R$1.001,00, tá? Não quer... Tá muito grande, mas tô olhando aqui. Mas... A mesma coisa... Mesmo que tivesse dado, por exemplo, R$1,00, Olha só, R$1.000,00 e R$1.001,00 era pra arredondar pra R$1.001,00, nunca pra baixo, tá? Sempre pra cima. A gente sabe que a regra matemática lá pega, por exemplo, de 0 a 4, mantém o mesmo valor. De 5 a 9, sobe o valor da casa anterior, né? Vamos dar uma olhada aqui na tela pra vocês verem como é que a gente pode fazer isso. Olha só. Select from RDB Database. E aí eu vou colocar o CAST normal, tá? Arredondamento matemático. Eu vou colocar aqui R$1.000,00. Se a gente rodar isso aqui... Ah, é isso numérico. 15, duas casas decimais. Se a gente rodar isso aqui, ele continua com R$1.001,00. Vamos colocar pra nenhuma casa decimal. Aí fica mais fácil da gente ver. No F9 aqui, ele fica R$1.000,00. Tá? Então ele ignora R$1.001,00. Se a gente colocar R$0.50,00 aqui, no F9, ele arredonda pra R$1.001,00. Né? Regra matemática normal que a gente já conhece, padrão mundial. Agora, no caso dessa empresa, ela falava assim, não, não importa, se der R$1.000,00 e R$0.22,00, eu quero que arredonde pra R$1.001,00. Porque a gente não trabalha com centavo, a gente trabalha com valor redondo. Como que a gente faz isso? Existem duas funções que eu quero mostrar pra você aqui agora. Que uma delas, arredondando para cima, que é o que a empresa precisou. É a função sale. Não sei como é que lê isso aqui. Sale. É de céu, né? Como se fosse. Que ele joga qualquer arredondamento de casa decimal pro número inteiro, pro próximo número inteiro desse número que você digitou. Então, se eu colocar R$1.000,00.22, o que vai acontecer? Ele vai arredondar pra cima. Vai colocar R$1.000,00. Vou dar um F9. Põe uma vírgula aqui, né? Sempre esqueço dessa vírgula. E tá aqui, ó. Ficou R$1.001,00. Se eu colocar R$1.000,00 e R$0.000,001, tem casa decimal, vai arredondar pra cima. Do F9. R$1.000,00. R$1.001,00. R$0.100. Agora, se ficar R$0.99,00 também vai acontecer a mesma coisa. R$1.000,001,00. Se eu quiser colocar pra baixo, fazer um arredondamento pra baixo, existe outra função. Flor. Funciona da mesma forma. Você vem aqui, digita o valor, R$1.000,00. No caso, um valor que arredondaria pra cima. Um exemplo, se eu colocar aqui R$0.75,00. Colocar R$0.75,00 aqui. Aqui, pela regra matemática, ele vai arredondar pra cima. Aqui, ele arredonda pra baixo. E aqui, ele arredonda pra cima também. Vou dar um F9. Olha só. Aqui R$1.001,00. Arredondamento matemático. Arredondamento pela função seio. Dá R$1.001,00. E pelo floor, que é o número inteiro mais baixo desse valor que eu digitei, R$1.000,00. Então, mesmo que eu coloque aqui R$0.99,00, do F9, fica R$1.000,00. Beleza? Eu vou fazer um vídeo simplesinho assim. Eu vou passar mais uma dica bônus aí. Vamos supor. Tá doendo, mas eu vou gravar. Olha só. Vamos supor que você precisa gerar. Não tem nada a ver com o assunto já, mas é uma dica bônus aí. Você precisa gerar um número aleatório. O que você precisa fazer? Usar a função range. Essa range é de random. De randômico. Número randômico, né? O que ela vai fazer? Ela vai retornar um número aleatório entre 0 e 1. Daí, por exemplo, se eu colocar... Não preciso colocar nada aqui como parâmetro, tá? Só dou um F9. E ele vai colocar um valor aleatório aqui entre 0 e 1. Ele trouxe 3 casas decimais e eu posso mudar isso usando o CAST. CAST S numéric 15 e 2. Pra colocar pra duas casas. Dá um F9. E ele traz aleatório. De 0 a 1. Tá? Se eu colocar aqui com 6 casas decimais, olha o que acontece. Ele vai gerar um número aleatório preenchendo todas essas casas decimais, né? Ou talvez não todas, porque tá entre 0 e 1. Agora, eu quero gerar um número inteiro. Como é que eu faço? Eu sugiro colocar, por exemplo, duas casas decimais vezes 100 no final. Dou um F9. E aí, a gente chega num número inteiro, né? Aqui eu coloquei CAST S numéric 15 e 2. Mas, na verdade, eu posso mudar. Agora, como eu quero um número inteiro, aqui ele voltou com o caso decimal, né? Apesar dele zerar, né? Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... CAST depois da multiplicação por 100. Ou melhor, CAST S numéric 15 e 2. Que daí ele vai usar duas casas decimais só. E aqui, CAST S integer. Que daí eu removo as casas decimais. E aí eu tenho um número, nesse caso, de 0 a 99, né? Porque eu multipliquei por 100. Então, usei duas casas. Ele vai gerar um número aleatório aqui pra mim. Então, quantas vezes eu rodar, ó... F9, 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 F9. Você sempre vai ter um número aleatório. Foi assim que eu populei essa tabela atendimento que eu passei pra vocês num outro vídeo. Então, o código do cliente daquela tabela atendimento, ó... Esse código de cliente aqui, ele é um número aleatório. Duas casas decimais e gerou sozinho. Às vezes repete, às vezes não. Mas é aleatório. Beleza? Gostaram das dicas de hoje? Não esquece de deixar o like aí e deixa. Pelo amor de Deus, velho. Tô gravando com dor aqui. Tomar um remedinho daqui a pouco. Se você gostou do vídeo, né? Lógico. E não esquece de compartilhar com seus amigos aí pra gente espalhar, disseminar esse conhecimento de Firebird. Beleza? Vou ficando por aqui. Até sexta-feira, se Deus quiser. Valeu. Falou. Tchau, tchau.